O primeiro assunto de hoje é o assunto que nem devia existir, porque o governo parece que não está entendendo o que é juros, ou está fingindo não entender ou está querendo um bode expiatório para os resultados da economia. Então, só para vocês entenderem, isso é repetitivo, pode ser repetição para muita gente, o Estado é a nação organizada, para prestar serviços à nação. E aí esse Estado vai cobrar impostos para poder prestar os serviços para as pessoas. A cobrança de impostos só se justifica porque o Estado, nos seus três níveis, município, Estado e União, ou seja, o governo federal, governo estadual e governo municipal, prestam esses serviços públicos, por isso pegam o dinheiro. O dinheiro não é para sustentar o Estado em si, é para pagar os serviços que o Estado presta. Só que quando o Estado está muito inchado, gastando com ele próprio, se gasta mais do que se arrecada. E aí quando o Estado gasta mais do que arrecada, tem duas saídas. Ou pede dinheiro emprestado, ou fabrica dinheiro. Fabricando dinheiro, vai desvalorizar o dinheiro que está no bolso da gente. Rapidinho, né? Digamos, tem essa quantidade de riqueza e o dinheiro equivalente a essa quantidade de riqueza. Se eu ponho mais dinheiro aqui, essa mesma riqueza que antes valia 10 mil, agora vai valer 15 mil. Vai desvalorizar, o dinheiro vai ficar com menos valor. Aí você recebe mil no início do mês e no fim do mês esse mil vai ter uma capacidade de comprar riqueza, de comprar qualquer coisa, comida, equivalente a 900 em vez de mil. Então, se imprimir dinheiro, é a pior solução. Vai direto na inflação. Desvaloriza o dinheiro de todo mundo. Aí pede dinheiro emprestado, emite papéis do Tesouro Nacional, ou equivalentes. Só que, para conquistar as pessoas, para as pessoas comprarem esses papéis emprestando dinheiro para o Estado, o Estado tem que remunerar pelo dinheiro das pessoas. E não pode remunerar, se tem uma inflação de 6%, não pode remunerar com 5%. Senão, a pessoa vai perder 1%, ainda por cima, já que a inflação vai tirar o resto. Então, o juro tem que estar acima da inflação, para ter um juro real de remuneração. Acho que o governo deveria inverter as ordens de preocupação. Foca na questão fiscal agora, foca na questão tributária, que o Banco Central gradativamente vai começar a diminuir a taxa de juros. Inverter essa história só vai piorar. O cenário de inflação de juros para os próximos anos vai deixar o cenário ainda mais difícil de crescimento para o governo. Agora vocês perceberam que não é o juro que é o mal, é o gasto excessivo que é o mal. Agora, esse ano, por exemplo, eu acho que o gasto vai ser superior à arrecadação em 230 bilhões, algo assim, eu estou falando de cabeça, mas é mais ou menos isso. Mas os políticos do governo e os políticos que apoiam o governo, juro, é o juro, é o juro. Não, não é o juro. É o gasto, é o gasto, é o gasto. Tá bom? Então, só para a gente entender, cidadão que tem que saber dessas coisas, para saber onde é que ele vive. Porque embora você pense que você não está pagando imposto, porque não paga diretamente, você está pagando sim em tudo que compra. Abastece a sua moto, está pagando imposto sobre o combustível. Abastece a sua moto, está pagando imposto sobre o combustível.